Oba! Nesta comparação temos o número de inscritos e o número de visualizações nos canais YouTube de 3 podcasts brasileiros de grande sucesso. São eles o Flow Podcast apresentado por Monarque e Igor, o Podpa apresentado por Mítico e Igão e o Inteligência Limitada apresentado por Rogério Vilela com a voz de fundo de mandíbula. Todos estes podcasts têm um canal principal, um canal de cortes e um canal de zoeira. O Flow Podcast tem ainda um canal dos bastidores, o canal Aquil Flow. No canal principal é onde são transmitidos ao vivo os podcasts e onde eles são postados assim que terminam. No canal de cortes são postados partes das conversas que rolaram durante o podcast ao vivo e no canal de zoeira são postados partes engraçadas dos podcasts. No dia 20 de setembro de 2020, dois anos e dois dias depois da criação do Flow Podcast, é criado o Podpa, que arranca forte e em menos de 5 meses chega a 1 milhão de inscritos. Meta que o Flow conseguiu em 1 ano e 11 meses. Como iremos ver no final, dos canais que cada podcast tem, aquele que tem mais inscritos é sempre o canal principal e aquele que tem mais visualizações é sempre o canal de cortes. Por agora é tudo, até ao próximo vídeo ou até a um dia.